Norte do Brasil, um voo se perde com 54 pessoas a bordo. A gente conferiu pela bússola e realmente estava errado. Só que eu queria saber o que eu poderia fazer com minha filha. Nós vamos morrer, todos nós. O avião cai na floresta amazônica, a mais de mil quilômetros do seu destino. E os sobreviventes terão que lutar pelas próprias vidas. Foi a primeira vez que eu entrei um avião, que eu saí daqui de Imperatriz, para ir para a região de Galinha. Foi a primeira vez. Eu saí de Imperatriz, junto com a Regina, minha irmã, e a Ariadne, minha sobrinha. A Ariadne tinha cinco meses, o Afonso 19, e eu estava com 27. Nós íamos fazer coisa em Belém, para trocar de voo, para seguir para Macapá. Eu ia morar em Macapá, minha esposa já estava lá, e eu tinha que ir. Não queria ir, mas tinha que ir. Todas as sextas-feiras, eu saía de Marabá e ia para Belém. E voltava na segunda-feira cedo. Por isso a gente conhecia bastante aquela rota. O voo não está cheio. A maioria dos passageiros mora na região. João Roberto Matos conhece alguns deles, como o marinês Coimbra e a filha dela, Bruna. O marinês que estava do meu lado, nós comentamos logo na saída que alguma coisa estava errada. Aí ela me falou, Roberto, você me falou que tem alguma coisa errada, eu tenho uma bússola aqui. É, a gente ia para a gente ver assim. A gente conferiu pela bússola e realmente estava errado. Começou o comentário. Eu com a marinês, chamamos a Solange, que era a chefe das comissárias. Ela disse que ia avisar para o piloto. A gente não passa o solange. O piloto inicia a descida para Belém. Mas, quando ele atravessa as nuvens, é impossível ver a cidade. Piloto e passageiros veem apenas a floresta. A Regina já conhecia um pouco a região. E ela me disse a fonte se alguma coisa está errada. Começou a rodar. Ele rodando, rodando. E a gente olhava e só tinha ilha. Ilha embaixo. Eu sabia que Belém não tinha ilha, porque direto fazia aquele voo. A tripulação tenta tranquilizar os passageiros. Mas o piloto também não sabe onde está, nem por que se perdeu. No avião viajam famílias inteiras e várias crianças. E o que deixou o pessoal realmente apavorado, foi que alguns passageiros disseram, ele está andando em ciclo, porque desse lado a lua está de um lado, agora a lua está do outro. Mas nós acreditávamos, e ele passava, que ele ia tentar voltar a Marabá. Então, mais 38 minutos ou 40 minutos se passaram, e nada de Marabá. Aí começou o desespero. Agora você imagina alguém dizer, o tempo todo para você, nós temos combustível para duas horas, depois nós temos combustível para uma hora, nós temos combustível para 50 minutos, 40 minutos, 30 minutos. Isso vai acabando com o teu equilíbrio. Senhoras e senhores passageiros, é o comandante que vos fala. Tivemos uma pane de intersorientação dos nossos sistemas de pulso. Estamos com o nosso combustível já no final, mas ainda com 15 minutos. Pedimos a todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa é difícil de acontecer. Deixamos a todos com a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Pela atenção, muito obrigado. E que todos tenham um bom final. Quando ele falou que tinha 15 minutos de combustível e não sabia onde a gente se encontrava, isso é que começou a gerar uma aflição maior. Quando a Regina me disse, Afonso, ela foi me explicar e disse assim, olha, nós estamos perdidos, ela já vai cair, e se cair pode explodir. Ou seja, nós vamos morrer. Todos nós. Aí foi onde começou, dentro de mim, aquela aflição. Só que eu queria saber o que eu poderia fazer com minha filha. Aí ela mandou só eu sair da poltrona da frente, sentar na poltrona de trás. E isso eu fiz. E passou-se um tempo, depois ela anunciou outra vez, que apenas restava 5 minutos. Mas quando ele falou isso aí, acabou. Mas é rápido, é. Mas é tempo suficiente para você sofrer. Você sofre muito naquele momento ali. O combustível acaba. O piloto precisa fazer o impossível. Pousar o avião no escuro, no meio da floresta. Para você imaginar um Boeing 737-200. Fazendo pouso de mesenho sem nem o controle. Esperar o que? Quem tá lá na frente, dá a morte. Um voo sai inexplicavelmente da rota. O avião cai na floresta amazônica, com 54 pessoas a bordo. A gente sabia que tinha pessoas ali que estavam morrendo, junto dos ferros, porque era impossível de trabalhar à noite, de ajudar alguém. Muita gente gritando. Muita gente gritando. Vê, ninguém via nada. Vê da escuridão. Mas dava pra ouvir. Tinha pessoas que já estavam distantes do avião. Um grupo de pessoas. Eram passageiros. Que conseguiram sair pela porta de trás, né? E correram. Acho que temendo alguma explosão. E descobri que tava vivo. Eu já tava do lado de fora do avião. Com a cabeça amarrada. E areada nos braços. Vou lá na revista da gente. Ela mandou ele tomar conta dela, né? E fomos... Aí era só trabalhar. Só tirar quem a gente pudesse tirar de dentro do avião. As poltronas que estavam no meio, né? Lá no final. Todas se montuaram. Lá na frente. E pessoas que estavam presas nos cintos. O cenário tava feio. Com muitas pessoas machucadas. Muitas pessoas mortas. Deveu pessoas que morreram ali presas nos cintos. Que não puderam sair. Os que não estavam presos, né? A gente conseguia tirar. Rapidinho. Mas os que estavam presos na cerragem. O que se passou exatamente ali. Naquele impacto. Naquela misturada de corpos, cadeiras, poltronas. Não dá pra você imaginar. Quando eu acordei. Eu senti alguma coisa quente nas minhas costas. Depois vim saber que era sangue. A Bruna enrolada nos meus pés. A cada vez que eu tentava dar uma mexida. A Bruna reclamava. Eu não me lembro quanto tempo. Não conseguia ver as horas. Eu aguentei sentindo dor. Agora veio a pessoa machucada. Ele pedindo socorro. Aflito. Pedindo ajuda. E você não poder fazer nada. Isso é que choca mais a gente. No que restou do avião. As luzes de emergência se apagam. Preso nos destroços. João Matos ouve uma voz conhecida. É o médico Serrano Brasil. E o tempo foi passando. Começou a ficar um silêncio. Muito grande. Apenas a voz do Brasil me chamando. Do meu colega me dizendo. João. Você vem me tirar. Eu estou morrendo. Eu estou perdendo sangue. Eu não estou ficando sem força. Vem me buscar. E eu dizia Brasil. Eu estou preso. Eu posso te ajudar Brasil. E isso eu acredito que deva ter levado. Mais ou menos umas três horas. Até que o Brasil se calou. E eu tive certeza que o Brasil. Tinha falecido. Pessoas lá imploraram para me tirar aqui. Não estavam aguentando. Teve um rapaz lá que ele disse assim. Afonso pelo amor de Deus. Me tira daqui que eu te pago. A mulher dele falou isso para mim. Por um momento eu me chateei. Porque ofereci dinheiro na situação daquela ali. E eu peguei aqui por baixo. E levantei ele aqui. Quando eu levantei ele. Eu senti que ele estava solto. Solto, solto, solto. Eu senti que ele estava tudo mole. E ele arrastei. E ele veio gritando. Até que eu consegui jogar ele fora. Esse era o último pessoal que nós tiramos lá de dentro. Sobreviveu. Se tinha mosca, abelha, formiga. Aquilo ia virar num cheiro só. Então vamos tirar todo mundo dentro do avião. Isso que a gente conseguiu tirar, tiramos. Aqui não podia tirar. Tivemos que deixar lá dentro. As buscas já estão em andamento há algumas horas. Mas se concentram muito longe dali. Em volta da rota original do voo. Entre as cidades de Marabá e Belém. Três aviões da Varig, um Bandeirante e um Hércules da Força Aérea Brasileira estão procurando o Boeing 737-200. Não havia nenhuma confirmação oficial sobre a localização do avião. Ninguém imagina que o avião caiu a mais de mil quilômetros do seu destino. Um avião se perde e cai na floresta amazônica. Há alguns mortos e muitos feridos. Várias pessoas ainda estão presas nos destroços. Ao amanhecer, o grupo que fugiu para a mata, com medo de uma explosão, volta à clareira. Quando amanhecer o dia, a gente se encontrava na situação daquela. E vê um avião daquele tamanho, dentro de uma mata caído. Com muitas pessoas machucadas. Muitas pessoas mortas. O cenário é triste. Horrível. O que nós tínhamos que fazer era agir e tentar, de uma forma ou de outra, tirar as pessoas que ainda estavam vivas naquela situação. Quando começou a clarear, a voz que eu sei que hoje era do Afonso, tirando as poltronas de trás para frente. E foi aí que nós fomos começando a sair de dentro desse avião. Antes de tirar o pessoal, eu ia dentro do avião, tirava os encostos das poltronas, levava lá fora, colocando tipo cama. E as pessoas a gente ia tirando e colocando em cima. A situação que eu saí, era uma situação, olha, eu estava muito mal, muito mal. Matos passou 15 horas preso dentro do avião. Bruna, a menina que ficou presa embaixo dele, foi retirada 3 horas antes. A retirada dos sobreviventes continua. É meu! É meu sobrinho! Já há 10 mortos na clareira. Entre eles, estão a mãe e o irmão de Bruno. O menino, de um ano e oito meses, é entregue para sua tia, Lisséria. As forças armadas se mobilizaram, em especial a força aérea. Então, vários aviões começaram a participar da busca. E na época do acidente, eu era da equipe de resgate do Esquadrão Pelicano. E quando a notícia chegou que era um Boeing que tinha caído, com 54 pessoas a bordo, para a gente foi um espanto. É um acidente muito grande. Então, todo o esforço foi feito. E tudo que a gente tinha disponível na época, estava decolando. As nossas equipes todas prontas, para que a gente pudesse alcançar o mais rápido possível esse avião. Porque a busca, ela tem um ponto de partida. Então, a gente tem um ponto de origem e um ponto de chegada. E o ponto onde o piloto conversou a última vez. Como esse piloto estava perdido, nem ele sabia onde é que estava. E a cobertura por radar naquela região, na época, era deficiente. Então, a gente tinha que procurar inicialmente aonde a gente tinha alguma referência. Era como procurar uma agulha no palheiro. O que a gente podia fazer? Imobilizar alguém que estava com fratura. Rasgava forro de poltrona, imobilizava. Tentava tirar as larvas de varejeiras. A gente tentava tirar aquilo da maneira que a gente podia. E quando a gente olhava novamente, já tinha ovo de varejeira. Até que eu tomei a decisão de colocar graxa de avião. Aí eu posso até causar uma irritação. Mas ovo aqui para destruir, ela não vai colocar mais, não. A água e o alimento tinham acabado. E eu disse, Regina, agora nós estamos perdidos. E nós temos que lutar agora para a nossa sobrevivência. Eu vou subir nas árvores para ver se eu encontro alguma coisa por aí. Se dá para ver alguma clareira, alguma fazenda, alguma residência. E eu subi numa árvore que dava mais ou menos aproximadamente uns 40 metros de altura. E quando eu cheguei no topo daquela árvore, eu olhei para todos os lados, não vi nada. Afonso e Regina nasceram e cresceram junto da floresta. Ele até já trabalhou na selva, demarcando fazendas. Eu disse, Regina, agora é o seguinte. Um outro passo agora eu vou iniciar. Ela disse, se ele quer, eu vou sair. Ela disse, para onde? Ela disse, para onde? Eu não sei. Na clareira, o estado de Bruna se agrava. Eu sabia que ela estava ficando numa situação cada vez pior. Porque foi começando a ficar numa situação de mudança de coloração, por uma falta de circulação. A temperatura da extremidade dos dedos do pé dela foi baixando bastante. A massagem e a passagem de uísque, a gente estava ativando pelo menos parte, que seria a parte mais periférica. Logo que aconteceu a picada. E naquela trilha, eu encontrei um piquete marcado e disse, por aqui passou gente. Um mês antes do acidente, eu estava trabalhando como agrimensor, aqui nas regiões dadas do Pará. Eu conhecia um piquete, estava numerado, que seria uma demarcação de terra usada por agrimensores. Quando eu encontrei essa picada, eu retornei e chamei o Siqueira. Essa trilha aqui vai dar em algum lugar, eu tenho certeza, tem sinal de vir aqui, meu amigo? Nós andamos nessa trilha para um sentido e nós chegamos até o final dela. Ele disse assim, a força é agora. A trilha fechou. Eu disse, a trilha não fechou, a trilha acabou. Se aqui é o final, então nós vamos para o começo. Porque ela tem um começo. Quando nós voltamos, nós chegamos bem no local onde a gente estava, eu peguei a machadinha e enfiei na árvore. Disse aqui ela vai ficar para marcar, para a gente se perder. Nós seguimos para o outro rumo. Um avião cai na floresta. Já há 10 mortos e muitos feridos. As equipes de resgate não conseguem encontrar o local do acidente. Sempre que a gente decola, a gente tem a expectativa de encontrar a gente viva. A gente treina muito para encontrar sobreviventes. Então, todo o esforço naquele momento estava sendo mobilizado para encontrar esse avião. A gente sabia pelo número de pessoas que estavam a bordo e a coisa tinha que ser muito rápida. Como o avião tinha feito um voo meio às cegas pela Amazônia, e a região de busca, a área de busca, era muito grande. Então, a gente dividiu a região para que ela pudesse ser coberta o mais rápido possível. Na floresta, dois sobreviventes procuram água. E nós andamos, andamos. Eu não aguento mais. Aproximadamente umas duas horas da tarde, o Siqueira disse, Afonso, eu não aguento mais. Samambaia, aqui tem água perto. Eu disse, Siqueira, aqui, tá vendo essa samambaia? Então, eu disse, pois é, samambaia, ela só dá no lugar onde tem água. O mais distante que ela dá da água é de 100 metros. Ele disse, Afonso, pois eu vou me sentar aqui que tu vai. E ele sentou e eu continuei. Na clareira, Liceia Melasso cuida do sobrinho, Bruno. Sua filha, Débora, desapareceu no momento do acidente, arrancada dos braços da mãe. Débora passou a noite toda sozinha no que restou do avião, oculta pelos destroços. Ela é encontrada sem ferimentos graves. Débora completa um ano hoje, dia 4 de setembro de 1989. Criança, criança! Filha! Eu andei em 70 metros, aproximadamente, e encontrei uma poça de água. Ou seja, não era água, não era lama. Essa lama foi o nosso retroféu. Nós estávamos com as latas de refrigerante seca, e nós enchíamos aquele vasilhame e retornamos para o avião. E lá a Regina parece que coou, com algum pano lá, ela coou essa água e deu para as crianças e para algumas pessoas que estavam feridas. Quando aquele povo estava bebendo aquela lama, e que eu deixei eles lá bebendo, eu andei mais um pouco. Eu encontrei o brejo, ou seja, o córrego, né? De água cristalina. Essa aí foi a alívia maior. Eu lembrei do caixote que estava dentro do avião, que era o que trazia a cerveja. E vou buscar aquele caixote, que é só um que é que traga bastante água. Aí eu fui, peguei o caixote. Aí eu fui, dessa vez, eu dava água para todo mundo, né? Para todo mundo dava um pouquinho, que a gente também não sabia quando que ia ser encontrada. A gente conseguiu não ficar numa situação pior pelo fato do Afonso ter descoberto essa água. E a hora estava avançando. A vida dos possíveis sobreviventes, a gente sabia que estavam as chances de continuar vivos, que estavam diminuindo. Então a nossa ação teve que ser muito espalhada e muito rápida. A chance do sobrevivente, ela decai muito rápido com o passar do tempo. O problema maior de um sobrevivente naquelas situações é o agravamento dos seus ferimentos. O Bruno evoluiu para um coma, né? E foi piorando a situação dele. A partir do momento em que ele começou a vomitar, de jeito que uma ou duas horas depois, ele passou a não ter mais reação. A situação era complicada. Dentro do avião, assim, o avião, os corpos que estavam lá dentro, rapidinho, ficaram, putrificaram, por quê? Quase da quentura. E o odor horrível. Nos momentos, antes da gente dormir, nós combinamos o seguinte, quando amanheceu o dia, nós iríamos formar um grupo de pessoas que tivessem condições de caminhar e seguir aquela trilha. Porque nós chegamos no rio. Então, aquela trilha, com certeza, depois do rio, ela ia ter um seguimento. Eu não vou ficar, eu não vou ficar, eu posso, eu posso convocar as pessoas também. Um avião perde o rumo e cai na floresta. Não há sinal de resgate. Um grupo de sobreviventes busca socorro. De manhã cedo, né, na terça-feira, nós pegamos a trilha. E nós seguimos aquela trilha. O Bruno não comia, ele não tomava nada. Ele era quietinho, deitado lá, quietinho. A gente sabia que estava vivo porque tem a respiração, mas nenhum movimento. Porque a pancada dele tinha sido na cabeça, assim, ó. E a gente não sabia o que que era. No mesmo passado três dias, a gente tinha uma esperança muito grande, uma convicção, na realidade, de que a gente ia chegar e iam ter pessoas vivas. O menino conseguiu tirar feijão de dentro do bagageiro e eu cozinhei. Eu cozinhei naquelas jarras de inox deles, do avião. Coloquei ela enfinhada no pau, para poder cozinhar. E era água no feijão e queijo. Pedacinho de queijo pequeno, mas dava para salgar. Melhor feijoada do mundo que eu já comi na minha vida. E dei calda de feijão para todo mundo e bebei. Dava dois dedinhos, no copinho descartava o pequenininho de café. Mas já era uma coisa que ia você aguentar mais tempo, né? E eu disse, é para mim, eu vou subir nessa área, por causa que você veja alguma coisa. E eu subi. Quando eu subi, eu avistei uma clareira muito grande. O grupo está na mata há mais de quatro horas. Eu sou se cavar fosse, não volto, não volto. Ele tem paciência, espera, ele vai voltar. E quando nós varamos aquela trilha, nós saímos na clareira. Ah, mas foi uma alegria para nós. A gente se abraçou, a gente chorou, de alegria. De longe, eu vi um vaqueiro. E aquele vaqueiro veio ao nosso encontro. Contamos a história para ele, né? E ele nos levou para a casa dele, para a fazenda. O vaqueiro falou que em outra fazenda, fazenda Ferrão de Prata, lá o vaqueiro disse que tinha uma rádio amador. E lá eles conseguiram ter contato com o Franca, em São Paulo. Oi, eu vim aqui, eu estou com o número da minha passagem, tá? A minha passagem é 781-715-032. Aí passou as informações, aí foi o que acreditaram. Era mesmo difícil de acreditar. O avião estava a mais de mil quilômetros do seu destino. Então, aquela mesma fazenda que os sobreviventes chegaram, que encontraram, foram buscar socorro, foi a que nós usamos para a base das nossas operações. Ela ficava próxima ao local do acidente e havia um campo onde os aviões podiam pousar. Quando o nosso avião pousou, o helicóptero pousou do lado e eu estava dentro do avião, abriram a porta e alguém falou, Paulo, pega a sua mochila e vai para o helicóptero agora, que você está descendo na clareira do sobrevivente. Já há cinco horas, já estava escrascendo, já comidas acharam a gente. Aí foi a única hora que a Ariadne veio chorar. Quando todo mundo gritou de alegria, que estava a chária, que bom, que bom, e era abraço, era tudo aí, ela disparou no choro. Ela chorava como quem sabia, assim, do que estava acontecendo. Aquilo ali foi uma gritaria, todo mundo se abraçando. Foi exatamente nesse momento que nós descobrimos a câmera fotográfica da Nicea e comecei a tirar as fotografias somente naquele momento, até antes. Nada de fotografia, né? Quando o helicóptero parou, eu só conectei o meu mosquetão e desci também. Foi uma emoção muito grande, acho que tanto para a gente que estava resgatando e quanto para aquelas pessoas verem três caras descendo numa corda, num helicóptero, depois de três dias, no meio da selva, alguns já tinham perdido a esperança, a gente conversando com os sobreviventes, achando que não iam ser mais achados, que ali era a sepultura verde deles, né? Que a selva tinha se transformado num inferno verde. Então, havia um clima de muita emoção. E a gente viu que tinha muita gente realmente muito ferida, né? E a gente podia tirar, ainda naquele dia, mais uma pessoa só, através de uma maca. E quando o helicóptero chegou, ele desceu a maca pelo seu guincho e nós colocamos essa senhora dentro dessa maca. Os demais sobreviventes do voo Varig-254 terão que passar mais uma noite na floresta. Um acidente aéreo na Amazônia. Quatro sobreviventes encontram socorro. Um helicóptero militar resgata uma mulher em estado crítico. A noite chega e os demais têm que esperar. Na fazenda Curumaré, os médicos da Força Aérea querem remover Afonso e seus três companheiros para um hospital em Belém. Eu disse, comandante, eu não vou. E se a parte está machucada? Ele disse, não, mesmo que eu esteja machucado, mas eu não vou. Eu tenho uma irmã e minha sobrinha que estão lá naquele local. Tem outras pessoas que precisam de mim. E outra coisa, como vocês vão chegar até lá? Ele disse, depois, então, você fica. Então, da fazenda até o local do acidente, um grupo de homens de resgate foi pela mata. Quando eu entrei na mata, eu já entrei perdido. E o comandante disse, rapaz, será que tu consegue levar nós até lá mesmo? Eu digo, eu consigo, comandante. E vou levar vocês até lá. E aí, nós continuamos. E eu me perdi outra vez. E aí, eu consegui encontrar a trilha de novamente. Nós caminhamos. E cerca de 100 metros, eu cheguei no local. Eu disse, é aqui. Ele disse, como é que tu sabe? Eu disse, porque você estava nessa machadinha aqui, enfiada de estoura. Foi essa aqui que foi a demarcação. Agora eu já sei onde a gente está. E foi só por causa desse reforço que a gente conseguiu abrir a clareira e continuar ajudando os sobreviventes. Então, quando essas pessoas chegaram, nós montamos duas equipes. Uma parte cuidava dos sobreviventes e a outra trabalhava na abertura de uma clareira. Porque a gente sabia que no outro dia, quando amanhecesse, outros helicópteros já estariam chegando para atirar aqueles sobreviventes. Era necessário que eu retornasse com aquele povo. Eu mesmo, retornando, a gente ainda se perdeu, imaginei ele só. E eu creio que ele não teria encontrado. Então, eu escolhi ficar mais uma noite. E eu tinha que estar perto da minha irmã e da minha sobrinha. Então, é para dar apoio para ela. Durante a noite, o estado de Bruna se agrava. Os militares decidem levá-la pela floresta até a fazenda. Fiquei muito triste da marinês ter que sair à noite e caminhar aproximadamente 4 ou 5 quilômetros para tentar chegar à sede da fazenda, para pegar um avião e sair. Quando o dia clareou, começou a chegar o helicóptero já com mais reforço, com mais gente da equipe de resgate. Então, a cada helicóptero que pousava, deixava mais gente para nos ajudar e a gente levava a sobrevivência. Primeiro, a gente foi transportando os mais graves, porque precisavam de uma assistência mais rápida. E até que a gente conseguiu, por volta de 11h30 da manhã, levar os últimos sobreviventes. Tinha sobreviventes que não queriam sair, né? Tivemos que praticamente empurrar eles no helicóptero, porque eles queriam ficar lá para ajudar até o final. Nessa missão, nós ficamos 42 horas trabalhando ininterruptamente, praticamente sem comer, bebendo muito pouco, porque tudo que a gente tinha, a gente passava por sobrevivência. Então, quando a gente parou, que a gente se reuniu, falou, olha gente, o que nós fizemos aqui hoje é impagável. Vai passar aí 100 anos e a gente vai estar com isso no nosso coração, na nossa memória. O drama dos passageiros e tripulantes do voo Varig 254 começou por causa de um erro. A direção que uma aeronave deve seguir é informada no plano de voo entregue ao piloto. Ao inserir a rota, o piloto não descartou o zero da direita, que representa uma casa decimal. O piloto interpretou o zero dois sete zero como dois sete zero. Por isso, o avião seguiu o rumo ao oeste. O meu grande arrependimento é não ter invadido aquela cabine e dito, Garcês, você está errado. Não me interessa se ele me desse voz de prisão, não me interessa o que acontecesse, sabe? O que tivesse a acontecer, que as pessoas me tachassem de louco, não interessava. Tudo seria válido e ninguém teria morrido. Esse é o meu arrependimento. Esse é o meu grande arrependimento. O piloto perdeu sua licença para voar. Ele recorreu da decisão e recuperou a licença, mas nunca mais pilotou aviões comerciais. O acidente que foi, o tamanho que foi, o número de sobreviventes que foi, não sei se existe isso na história da aviação brasileira ou mundial, algum caso em que você tem um acidente nessas proporções e tem um número de sobreviventes tão grande. Marinês e sua filha Bruna sobreviveram. Apesar do grave ferimento, Bruna não perdeu a perna. Cleonilde, a primeira sobrevivente a ser resgatada pelos militares, morreu antes de chegar ao hospital. Liceia Melasso e Débora vivem hoje em Belém. Bruno, sobrinho de Liceia, morreu uma semana depois do resgate. Bruno foi a última vítima do acidente a morrer. Das 54 pessoas a bordo do Varig 254, 12 morreram. 42 sobreviveram. Os seis tripulantes e 36 passageiros. Eu repassei toda a minha vida. O que era a minha vida antes, o que era a minha vida naquele momento, em que a gente passa a ver que a gente não é absolutamente nada, e o que seria a minha vida para frente. Eu posso garantir para vocês uma coisa. Eu adoro essa nova vida que Deus me deu. Foi o abraço da mãe Regina Ramos que salvou a vida da menina. Hoje em Brasília, Ariadne continuava a ser uma espécie de símbolo da alegria de sobreviver. A mãe recebeu alta do hospital e tinha pressa de voltar para casa. Inocente, Ariadne não parece levar nenhuma marca do que aconteceu. Essa é a Ariadne, hoje com 19 anos, cursando faculdade. E está aqui, linda e maravilhosa. A Ariadne, ela sempre foi um amor de pessoa. Porque ela diz assim, que eu, na época do acidente aí, fui uma peça-chave para a sobrevivência dela. Para que eu já esteja viva, eu fui uma peça fundamental na vida dela. E Deus me colocou naquele avião ali e não foi para outra coisa. Foi para tirar aquele povo daquela situação. E eu consegui. Muitas vezes eu me pergunto por que eu fiquei e o que eu ainda tenho que fazer. Qual a minha missão aqui e o que eu ainda tenho que fazer. Porque eu poderia ter ido, né? Muitas vezes eu me pergunto por que eu ainda tenho que fazer. Muitas vezes eu me pergunto por que eu ainda tenho que fazer.